Meu Deus, Vitor, mas por que tu faz isso, querido? Meu amor, meu filho! Gente, a gente acabou de chegar da avó do Vitor, da mãe do Marquinho, e o Vitor não tá... O Vitor não tava lá, gente. Aí, gente, o que que a gente fez? Já tamo aqui com a gravação já no ponto. Olha só, vocês podem ver que ele tá aqui sentado, ó, comendo. Gente, tu sei. Porque a gente vai ver o que aconteceu com ele aí. Não tô acreditando o que ele levou. A gente vai ver quais foram os passos, o que que aconteceu. Porque tinha um papel lá, então foi o Zap, entendeu? Com certeza, e ele não tava em nenhum lugar. E ele não tá em nenhum lugar. E a gente viu que, nesse momento, ele tinha descido aqui pra lanchar, que ele tava no quarto. A gente fez todo o percurso dele, até a hora que a gente saiu, né? Exatamente, até mais ou menos o ponto que ele sumiu. Então, vamos jogar juntamente com vocês. Bora, filha. Dá logo o planejamento, que eu tô curiosa. Vocês vão ver junto com o amigo, gente. Ai, meu Deus. Essa zoada. Zoada aqui da cadeira, tá, gente? Pronto, ele tá comendo aqui, ó. Ofininho aí. Opa! O que foi isso? Cadê? Filho, será que ele mostrou na garagem alguma coisa, ele entrando? Opa! Tá ali, ó. Tá ali, a garagem. Apareceu de uma vez. Outro viu, escureceu a câmera. Foi. Meu Deus, como é que ele vai entrar na nossa casa? Tem digital? Ele tem digital? Ele tem digital? Só as pessoas da família que tem digital. Muita coisa. Olha, ele ainda mostra o dedo. Uma dica. Digital, filha. Gente do céu. É, o Marquinho. E o Vitor tá aqui, filha. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer agora, amor? Ele não tá mais seguro na nossa casa, não. E o Vitor tá bem aqui, ó. O Vitor tá sentado lá. Assim, filha. Nós não seguros que nem uma pessoa que a gente conhece. É, mas aí eu vou entrar aqui em casa na hora que ele quiser. Cadê ele? Ah, tá aqui. Tá aqui, não tá aqui. Tá aqui. E o Vitor tá lá. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Gente, fica atento, gente. Olha só o que ele fez. Ele tá botando na... Ó, tá vendo? Na luva. Gente, quem tem digital? Nildo, Daniele, Elenay. Algumas pessoas da nossa família, assim. O William não tem. O filho tem? Algumas pessoas a gente botou, filha. Ele pode ter pedido pra produção colocar. Olha ali, filha. Gente do céu. Olha o Vitor. Ele entrou. O Vitor ainda não viu. Ainda não viu nada. Ele não viu. Ele tá bem quietinho. Ele tá ouvindo... Marquinho. Ele tá no celular, né, o Vitor, né? No celular. Aí ele fica ligadão. Aí esquece do mundo, gente. Ele tá muito concentrado. Meu Deus. E ele tá bem pertinho do meu filho. Vitor, olha pra trás, Vitor. Meu Deus, olha o Vitor. Meu Deus, como é que ele não viu, Marquinho? Como é que ele se deixou ser pego? Meu Deus, deixa eu aumentar aqui o brilho aqui. Olha o Vitor no celular. Bem concentrado assistindo o vídeo, ó. Isso. Gente do céu, gente do céu. Tô ajeitando aqui, gente. Marquinho, olha ali, Marquinho. O que é isso que ele pegou? Não sei. É um copo? Ele tá pegando um copo pra beber água. Tá abindo água? E o Vitor não vê nada. E o Vitor nem vê nada. Eu não acredito. Eu tô chocada com o Vitor, Marquinho. Como ele fez isso? A qualquer momento ele vai levar. Será que o Vitor tá em coloio com ele, filha? Olha aí, apontando pro Vitor, ó. Rindo, rindo. Meu Deus, ele pegou um copo d'água, vocês terem vindo. Olha, ele vai... Ele levantou a máscara. Ele ficou de costa, amor, pra cama. Olha aqui, ó. Vai beber a água. Olha isso. Dá pra reconhecer, filha? Claro que não dá, amor. Ó, baixou. Baixou. Meu Deus, eu queria ter visto, Marquinho, porque tu mudou uma câmera ali, Marquinho, hein? Vamos botar a câmera na casa todinha, viu, Marquinho? Vamos botar. Porque se ele vacilar, a gente pega ele. Não vamos avisar pra ninguém, viu? Deixa eu ver o que é que o Vitor aqui de frente do Vitor. Marquinho, Marquinho, bota lá, Marquinho. Cadê, cadê? Aqui, ó. Marquinho, Marquinho. Aqui, vai pegar agora. É agora. Vou mexer com o Vitor, vai mexer. O que é que ele tá fazendo? Ele tá fazendo hora, filha. Não sei, Marquinho. Eu não sei. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Será que ele cobriu os olhos dele pra levar ele sem ele? O que é que ele tá fazendo ali? Será que o Vitor tentou fugir? Ó, ele tá pegando a bolinha de papel? Bolinha de papel. Meu Deus. Cara, ele é muito palhaço. Esse zap é muito palhaço. Ele vai jogar nele pra chamar atenção. Eu não acredito, não. Vai tomar um susto. Eu não acredito, não. O Vitor não viu. Ele errou. Ele errou. Ele errou, ele admira, querido. Pois não é? Pelo amor de Deus, Vitor! Vitor, acorda, Vitor! Ele errou, ou foi a primeira? Foi, errou, Marquinho. Ele tá molhando a bolinha, ó. Molhando? Vai ficar mais pesadinho, filha. Chega aí. Urra! Jogou. O Vitor, o molsuz. Que viagem é essa, véi? O Vitor olhou. O Vitor olhou. Vitor, acorda. Vitor, acorda. Vitor, levanta. Na hora de tu levantar. Ó, olha. Ele tá vendo aquela dor vermelha ali, ó. Olha a capa dele, gente. Ele viu, o Vitor viu. Ele bateu a mão ali. Ele bateu, o que é isso? Aí faz... O Vitor saiu de novo. Meu Deus, Vitor. Pelo amor de Deus, cara. Tu tá sozinha em casa. Uma coisa bateu a tua... Tu vai, olha, vai fazer de novo. Olha, eu subi, ó. Como é que pode, Marquinho? O Vitor fazer é isso. Não sei não, filho. Não, nada a ver, irmão. Se uma coisa bate em mim, eu tô sozinha em casa, eu vou olhar o que foi. O que é que ele tá fazendo agora? Ele tá pegando alguma coisa na cozinha. Meu Deus, Vitor. O Vitor faz isso, filho. É, amor. Eu não ligo. Vai deixar a condição de pegar esses atos safados? E é um mês sem passar um mês. Não, Vitor, eu não vou admitir isso, não. Não tem nem perigo. É agora, é agora. Meu filho, hein. É agora, é agora. Não vou deixar, não. É agora, filha. Tu acha? É agora. Qual o ano que eu boto, filha? Ele tá se preparando. Olha aí, ó. Marquinho, para de mexer. Eu tô ficando nervosa. Vitor, sai. Sai, sai. Ai. Não pega nele, não. Vitor. Marquinho, para de mexer. Ai, essa. Opa, foi para o lado. Fazendo hora, Arlanha. Vitor tá dormindo, é. Vitor. Vitor, você tá bem nossa. É, pensa que eu tô fazendo hora com ele. Ai. Ai, o Vitor viu que era ele. O Vitor viu que era ele. Saiu correndo. Cadê o Vitor? Tá ali. Vitor tentou fugir. Vitor do céu. O que ele tá fazendo? Vitor, foge. Vitor, é a minha tua avó, Vitor. Não, sai. E sabe se o zap encostar, perdeu, né, o jogo, né? Perdeu, perdeu. É. Meu Deus do céu. Ele tentou ir pra lá pra fora. Tá fechado? Não, tá aberto. Ele saiu, o Vitor saiu. 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 Eu vou olhar aqui. Por que ele não foi pra mão dele, amor? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui o Vitor. Tá aí, tá ele. Tá o Vitor saindo. Meu Deus do céu. Onde é que ele vai? Isso aí, despeço aqui. Meu Deus do céu. Ele não tem como fugir. Ele sozinho, gente. O que é que ele pegou? Papel. Um par de pau do céu. Coitado, Marquinho, não vi. Muito mal. Não pode fazer nada, né, Fusaco? Não pode fazer nada. Pode ser uma pessoa da família ali. Ele sabe quem é. Ele só tem que fazer. Ele só tem um jogo. Quem mandar. E o Vitor tem 13 anos, né, filha? É, tem 13 anos já. Por isso que ele, quando a gente vai pra um canto assim, ele quer ficar em casa, ele fica. Porque, ó, olha aí, ó, foi, pegou, 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 perdeu, perdeu o jogo. Pegou ele, pegou ele, pegou. Pegou ele, gente. Ó, então que nem tá, ó, perdeu, ó. Nem do Tomás, que ele tá pegando, quando pega tem que se entregar. Gente do céu. Tá bom, Zé, ó. Tá brincando. Ele tá com raiva. Foi pego, meu filho. Tá aí, Larlan. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu acho que ele entra. Onde que ele saiu? Será que ele entrou pela... Ele entrou por lá. Será que ele saiu por lá também com ele? Não sei, eu vou querer enchar até uma dica, né, uma pista. Olha aí, olha aí. Será que ele saiu pela volta dele? Ele tá falando com ele, ó. Ele tá falando com ele. Ele tá falando. E o Vitor tá indo. Perdeu, tá dizendo, perdeu. Perdeu, ó. Perdeu. O Marquinho, como é que pode, Marquinho? Levar o Vitor, quando a gente mesmo se espera. Eles entram aqui dentro de casa e fazem isso, gente. Pode dançando, ó. Tá feliz, né, que conseguiu, né, dessa vez. Tendo chão pra câmera, Marquinho. Esses dados. Olha, ele deu chão pra câmera, perdi. Ele é tão galhado, é tão safado. O Vitor quer me fugir. Não pode, filho. Uma mãe vai te buscar. Abriu a porta, ó. Abriu a porta lá de fora. Oi, ele sabe apertar o botãozinho. Mandando tchau. Mandando o Vitor dar tchau, ó. O cara do Vitor. O Vitor me ajuda. Uma mãe vai te buscar, meu amor. Mamãe promete, viu? Abriu as duas lá. Deu as duas portas. Gente do céu. Provavelmente vai aparecer aqui agora. Isso. Tá saído. Tá saído, filha. E o Vitor nem se calçou. O Vitor nem se calçou. Não deu nem tempo, né? Ó, abriu a porta. Abriu a porta. Gente, foi isso. Olhou e saiu. Gente, foi isso. E é isso, gente. É, pessoal. A luta vai continuar, né? Vai continuar. Porque a gente vai ter agora que trazer o Vitor. Vitor tem que encontrar um jeito de pegar o Zap de novo pra poder ele entregar o Vitor. Doutor, talvez a gente tenha que prender ele pra ele trocar pelo Max. Agora, quando é que ele vai aparecer aqui de novo? Quando ele aparecer, a gente tem que prender ele novamente. A gente vai conseguir. Já pensou, gente? Já pensou se ele demorar a vir agora? Pois é. Passar o mês dele. Eu sei que a gente vai ter que fazer um plano. Exatamente. Pra segurar ele de novo pra ter o jeito de ele devolver logo o Vitor. Porque eu não vou aguentar mais um monte de tempo, não. E a produção que fala com a gente, só por mensagem, aí fala o quê? Tem que ter bastante like. Muito like. Pra poder ter outro mais rápido. Pra poder ele aparecer mais rápido. E se ele aparecer mais rápido, a gente vai ter o Vitor mais rápido de volta. Dependendo da quantidade de likes e comentários, ele vai aparecer mais rápido. Então, você pode ter um vídeo, digamos, amanhã. Exatamente. Se vocês derem muito like nesse vídeo. Então, a gente vai poder fazer outro vídeo. E pode trazer o Vitor. E pode trazer o Vitor. Gente, por favor, me ajuda. Gente, eu quero trazer meu filho de volta. Então, comenta aqui. Então, segue nas redes sociais, né? Segue, escreve no canal. Que a gente tá chegando 4 milhões, amor. É? 4 milhões. Gente do céu. A 3. Não, amor. É a 3. É a 3. É a 3 milhões, verdade. Gente do céu. E é isso, gente. Beijo. Curte muito esse vídeo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.